Venenosa, aê, reba venenosa. O Xande, o Juan, todo mundo, o Rui, todo mundo. Fala do Curiã, que ninguém fala de Curiã. Te mandou. Ô, Fabiola, atenção. Olha, daqui a pouco a gente vai ter uma reportagem. Você já curtiu ou compartilhou notícias falsas na internet? Você já caiu, né? Achou que a notícia era verdadeira e não era? Sabia que isso é crime? Inventar, espalhar boatos pode gerar consequências graves e até virar casos de polícia. Entre os famosos, tem muita gente que já até morreu de mentirinha homem. Cato é um exemplo. Mataram o homem e o homem não tinha morrido. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem sobre falsas notícias, sobre boatos na internet. Tá bom? No caso do Amin, na verdade, quem confirmou a morte foi o amigo dele. E eles brigaram, né? Quem morreu esses dias, quem não morreu? Lima Duarte. Lima Duarte. Ô, Fabiola, seguinte. A Fabiola tá chegando com a gente. Quem é a famosa que está tentando engravidar do namorado? Está fazendo um negócio. Um negócio. Deixa eu contar o que é. Olha aí, Lombardi, você vai falar daqui a pouco se é seu número ou não. Acho que é um número muito grande pra você, viu? Por quê? Você vai ver, você vai saber daqui a pouco. Por quê? Já tô fingindo. É muita melancia pro meu caminhão. É carinho pro seu caminhão. Olha, essa moça que você vai ver agora, ela é cantora e filha de um famoso. Mas a relação com o pai não anda lá essas coisas. Quem é o cantor? Está bem estremecida, viu? Lombardi, sabe quem é Lombardi? Não tenho a mínima ideia. Eu fiz uma aposta, meu salário contra o salário do Lombardi que ele não ia adivinhar. Falcão. Quer uma dica? Quero. O pai dela é um cachorrão. Falcão. Não é o Falcão, gente. Não, cachorrão. Daqui a pouco, Lombardi, daqui a pouco, você já perdeu sua chance. Vamos lá. Ô, Fabiola, MC Gui versus Biel. Amigos ou inimigos? Rola uma invalidade aí, hein? É. A Bíola vai contar sobre a relação dos dois. Essa é a música do Biel. Sobe o som do Biel, vai. Sabe que o Biel, sabe que o Lombardi chegou. Essa é a filha do Pedro Biel? A Fabiola em Bel. Não. É Biel. Ah, pensei que era filha do Pedro Biel. Não. E do outro lado tem o MC Gui. Tem música do MC Gui aí, ó. Tem sim. Vem pra cá, vem pra cá. O que que essa cobra tá vestida? A Fabiola falou que é corintiana, a Judite mostrou. A Judite é São Paulina. Ah, não é não. Não é não. Não é não. Não vai jogar. Não vai jogar a camisa que é independente e vai... Tem nada contra o São Paulo, mas você não vai ser São Paulina, Judite. Você tem que ser o time que eu quiser. Ela tem direito de ter personalidade. Brincadeira. A Fabiola é do povo. Vamos lá. Uma bancada aqui, Catarina. Seguinte. O Lombardi, só uma coisa. O Lombardi derrubou a água. Derrubou? Derrubou a água aqui, o Lombi. Não, você que tá soltando pena. Sai fora. Soltando pena, Lombi? Soltando pena, Lombardi. Soltando pena, Lombardi. Tá licença aqui, Lombardi. Vai embora daqui. Ai, que porra, nossa. Ah, Lombi, eu tava gostando tanto. Vamos lá. Fabiola, é verdade que o Didi, que não gosta de ser chamado de Didi... Didi, 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 Didi Mocó. Ele foi vaiado num evento. Tadinho, eu fiquei com pena. Ó, teve lá uma premiação no Rio de Janeiro, de um jornal, e aí algumas pessoas, não foi todo mundo não, tá? Algumas pessoas vaiaram quando ele subiu lá. Ó, ele é mulher. Pra levantar o... Pra entregar um prêmio. O que que você falou outro dia que a mulher dele faz no tanque? Não sei. Não lembro. Didi Mocó vaiado num evento. Por que que o pessoal vaiou o Didi, Fabiola? Não, porque o pessoal é besta, porque não faz sentido vaiar. Ela lava a roupa no tanque, Fabiola. Se ele subiu, ele falou, epicite. Os caras não gostaram. Ou da potrona. É, da potrona. Não foi isso que você falou, não. A Judite, a Judite, a Judite, ó. Didi, 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 Didi. Didi, 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 Didi. Continuo. Eu não vou falar o que que é, mas não muda de assunto, não. Não muda de assunto, porque tem uma próxima. Não foi isso que você falou, não. Vamos lá. Gente... Pera, calma. Ainda no prêmio, o Rodrigo Lombardi ganhou o prêmio de melhor ator e o troféu limão. Por quê? Porque ele estava azedo. Não olhou na cara de ninguém. Por que que isso? Não olhou na cara de ninguém. Sorria somente de antes das câmeras. Legal. É o troféu... Do Jornal Extra, né? Isso. Beijo pro pessoal do Extra, lá no Rio de Janeiro, que gosta de uma fofoca também, igual nós aqui. Vamos lá. Fabiola, e a diretora Fruta, agora está soltando os cachorros com a equipe que trabalha atrás das câmeras. Gente... Quem que é a diretora Fruta? A diretora Fruta, a frambuesa. Ah, não, a Amora. Amora Malte. Amora Malte mesmo. Que é a diretora Fruta, que quer ser celebridade. Então, não é só com o elenco, não, que ela tá soltando aí a... As mágoas dela. Figurantes não aguentam mais o estresse dela. E agora ela tá também soltando palavrões pra cima do povo da equipe técnica. Epa! Eu li essa notícia hoje lá na coluna do Léo Dias e eu achei legal a gente comentar, porque tem que mostrar a verdade pras pessoas. Quem é essa moça aí que tanto quer ser celebridade, mas ela não leva jeito pra tratar bem, né? Pra cuidar do pessoal lá, pra tratar quem que ela... o pessoal que ela trabalha. E tem uma história que eu tô atrás, que vão... soltaram uma norma lá por causa dela, porque eles estão com medo de receber processo por causa de assédio moral. Ah, entendi. O negócio tá feio. Ela tá tratando mal todo mundo, gente. Ô, Fabiola, e essa história agora sobre a Antônia Fontenelle? Eu sou o Jonathan da Nova... Ela vai casar com o Jonathan, que é o menino que canta essa música que agora cresceu. Ela... Eu acho que ele canta essa música no ouvido dela, ela termina o casamento. É, mas ele não canta. Ele cantou isso aí no passado. É verdade que ela tá sendo acusada de usar a herança que ela teria recebido do Marcos Paulo pra pagar o casamento? Eu não acredito nisso. Ela tá assim, inclusive o pessoal fica falando isso pra ela em rede social. Ela tá usando ou ela tá sendo acusada? Não, ela tá sendo acusada e ela fica batendo boca com o pessoal de rede social. Eu, se fosse Antônio, ignorava essas pessoas. Mas é como ela quer dar uma satisfação pro público dela, eu até entendo. Ela diz o seguinte, o que me chateia são as maledicências, entre outras coisas. Ela diz também que assim, ó, até hoje eu só gastei com essa história. Eu só gastei dinheiro com essa história. Eu nunca ganhei um real de volta. Gastou com advogados, né, essas coisas assim. E outra coisa também, né, gente, o dinheiro é dela. Se ela tivesse recebido o dinheiro da herança e quisesse gastar com um casamento novo, ela faz o que ela quer com o dinheiro dela, né? Ah, tá na verdade. Vem pra cá, Judite. O que que é isso? A Judite tá segurando aqui aos queridos Fafá, Lombi e Rê Rê. Rê? Reinaldo. O que que é isso aqui? Convite. Convite? De quem? Ah, da Antônia? Ah, ela convidou a gente? Ai, mentira. É convite vazio. Pegadinha do Mané. Ah, Judite. Vocês não foram convidados coisíssima nenhuma. Vocês não vão. Eu também não quero ir. Vocês não vão comer carne de louca, vocês não vão comer barquinho de maionese. Mas a gente não ia alugar uma Kombi pra ir todo mundo? Depois que você falou que ia dirigir, Alíga, todo mundo pulou fora. Vamos lá. Hoje tem votação pra ver quem fica e quem sai da fazenda. Fabiola, quem é que tá na roça? Quem é o fazendeiro? Conta pra gente tudo agora sobre a fazenda. A roça de hoje vai ser uma roça aí disputada, uma disputa acirrada. É a Mara Maravilha e a Carla Prata que estão pé de guerra, né? Olha. Elas vivem lá brigando, se alfinetando e hoje a roça é as duas. Vamos ver o que que vai dar, hein? Então a Mara e a Carla estão na roça e a Rayane volta como fazendeira. A Rayane voltou como fazendeira. Olha, eu tenho ouvido de tudo, viu? Alguns acham que é a Carla que sai, outros acham que é a Mara. Vamos ver o que vai dar hoje à noite, hein? Você tá torcendo pra quem? Ah, eu não torço pra ninguém. Pra ninguém? Não, eu não torço pra ninguém. E você, Lomb? Eu torcia pra ovelha, mas ele saiu, mas entre elas eu não torço. Eu gosto da Carla, mas eu vou na Carla mesmo. Você vai na Carla? Vai, vai. Epa! Vai por causa do... Eu sei por quê. Eu sei por quê. Porque ela paga a calcinha? É, é. Eu sei por quê. Por quê? Eu acho ela bonita. Porque ela é bonita, né? Ah, não é bobo, né? Bora, Lomb. Olha, a fazenda começa logo após o jorn... Final da Record. E vamos lá, seguimos aqui com o balanço geral. Que chapéu é esse, Fabíola? Tô bem? Não. Ai, esse é duro. Vai, Judite. Paraguai. Esse trouxe é mexicano. É mexe. Ó, Judite, é mexicano. Sai fora. Fabíola, você tá parecendo um espantalho. Sai fora, Judite. Vamos lá, Fabíola. O Neymar, ele apareceu de novo com a mesma loira que a gente mostrou aqui essa semana. Agora, olha que interessante. A menina acha, Lombardi, que tá namorando com o Neymar. Ah, só que o Neymar trata a menina como fã. É, então, ele postou uma foto com a moça e falou assim, olha, encontrei aqui uma fã, mais uma Neymarzete. Ó, essa moça aí. Ele escolheu a bailarina do Faustão. É, escolheu um pouco com ela, né? Ele achou o quê? Que ele assumia, assim, logo de cara. E, ó, ela foi vista num restaurante com ele lá na Bahia, passeou de barco. Olha lá, ó, essas fotos aí que a gente mostrou ontem. Olha lá. Mas agora ele tá falando... Ele é assim, coloque-se no seu lugar, coloque-se no seu lugar. Você é apenas uma Neymarzete. Olha, e ela já quer desfilar de namorada do Neymar. É, não dá, né, gente? Esse Neymar de bobo, ele não tem nada. Ele já quer ir pra Barcelona. Com tudo pago. Agora, ela é dançarina do Faustão, ela só trabalha de domingo, Fabíola? É, nos outros dias ela fica caçando... Fabíola! Tô louco, meu, brincadeira. Você perguntou, eu respondi. Essa mulher é uma pomba... Ué, escapuliu. Ela ia falar mesmo. Ô, Fabíola, Samara Filipe, uma atriz que trabalha aqui com a gente na Record, revelou em uma entrevista como é a relação dela com o ex-marido Leandrinho. Eles discutem muito, Fabíola? Sim. O Leandrinho, ele é jogador de basquete. É da NBA, da seleção brasileira. E aí, ela disse que procura manter uma boa relação, mas que nem sempre consegue. Olha o que ela falou, deu uma entrevista dizendo o seguinte. Eu não vou ser hipócrita. Nós temos os nossos atritos, óbvio que temos. Nós não somos um ex-casal perfeito. Tentamos nos controlar em prol das meninas, porque elas têm duas filhas, né? Temos pensamentos diferentes e aí eles tentam manter ali uma coisa cordial por causa das filhas, para elas não ficarem vendo os pais brigando, né? Não é uma coisa legal. Então, é isso aí. Não se dão bem, não. Vamos lá. Está aí Samara Filipe e o ex-leandrinho, jogador da NBA. Ela está agora namorando um humorista. Quem? Quem é o cantor? Não, nunca ouviu falar. Humorista não, não conheço. Não, também não ouvi. Vamos lá. Fabiola, os famosos... Lombardi, você já pagou? Você paga a pizza? Claro. Você paga? Claro. Não, Lombardi. Pode ser de mozarela? Fabiola, tira o chapéu que eu não estou conseguindo ver o Lombardi. Vai, México. Vai, Lombi. Lombardi, você costuma pagar pizza? Claro, pizza. É que você não entende. Faz assim, faz assim, deixa eu ver. Aqui. O que é pagar pizza? Deixa eu ver, deixa eu ver. Posso ver se eu sou vaco? Não, paga pizza. Paga pizza. Eu estou suando. Você paga pizza? Eu não sou... Todo mundo transpira, eu não sou boneca, eu sou gente. Fabiola, os famosos pagam pizza? Pagam. E tem uma que é... Eu não sei falar. Helen Berry? É, é aquela que é a mulher gato, né? Isso, atriz. Isso, atriz. Ela pagou pizza? É, lá no tapete vermelho, é lá. Tapete vermelho em Nova York, no evento... Pichinha, pichinha brotinho, né, Lombardi? Ah, para com isso, que coisa horrorosa. Ela não estava nem aí, ela nem suportou, ela nem suportou e pousou para os fotógrafos numa boa. Você está com nojinho, Lombi? Não. Bora, Lombi. Eu sou limpão, cara. Deixa a gente dar. Eu sou limpão. É, eu passo desodorante, não tem essa história de ficar suave. Levo muito mais jeito que você, meu irmão. Mas sabe por que você não transpira? Porque você não tem sangue. Vamos lá, o Lombardi não paga pizza. Eu pago pizza. Eu pago pizza. Eu pago pizza, eu acho que é pizzaria, margarita, mozzarela, meia lit, meia calabresa. Deixa a gente ver seu suvaco. Olha lá, olha lá. Eu acho que ela tem problema, porque ela está sempre transpirando a moça. Olha lá. Olha, tem gente que tem problema de transpirar, que transpira muito, entendeu? Então não é pagar pizza, não. Tem um apresentador de televisão. Olha lá, mais uma pizza. Tem uma sequência de pizzas dela. Ela tem uma pizzaria toda. É que ela... É da Moca, a Helly Bear. Roupa clara assim, dá pra ver, né? Ó, Fabiola, eu vou revelar aqui. Tem um apresentador de televisão que antes de entrar no programa, ele coloca tipo uma fralda embaixo do braço. E o Geraldo com o tal do Marquinhos. É o Geraldo? Não, não falei isso. Não, não, não. É o Geraldo. Não, não, não. Não, não, não. Falei? Não, não, não. Eu ouvi. Deixa eu terminar. É um apresentador de uma outra ilícita. Ah, é o Faustão. É o Faustão que tem pizzão. É ele sim. Não me comprometa. Vixe, amarelou. Quer saber? O Brad Pitt passa a fralda embaixo do braço, tá vendo? Quer saber? É o Faustão e o Geraldo. Não, não é. Eu vou comer, brincadeira. Olha, falando do Geraldo. Fala mesmo. Olha, a Bruna Marquezine foi passear no shopping com uma mochila que parecia comum, só que não. Pelo menos no preço. Quanto vale a mochilinha da Bruna Marquezine, Fabíola? Quase 10 mil reais. Uma mochilinha? Mas essa mochilinha aí, eu já vi várias lá na 25 de março, parecida, viu? Ah, é? É, eu já vi. É a mochilinha do momento? É. Só que é assim, eles desfilam assim, mas você sabe que geralmente é doação, né? Ah, é? É, doação, é jabá. O Lombardi não viu nada da mochilinha até agora. A mochilinha que tá em cima, Lombardi. Que cor que é a mochila? Ah, você tava olhando o que, então? Ah, mulher, cara. Ela vai olhar a mochila. Ela me interessa em mochila de 10 bilhões. Ah, que lombinho. Olha lá, a mochilinha meio marrom ali. Belo corpo que ela tem. Onde eu chego é assim. Os caras dançam. Por que você tá falando? Não entendi. A mochilinha da Judite aqui, Fabíola. Ai, que bonitinha. É mais barata. Tinha. Ai, que bonitinha das princesas. Foi comprada na 25 de manhã. O que que tem aqui? Não, não vai. Dá aqui, dá aqui, dá. Devolve. Nossa, sai fora. Devolve. Criançada, tá merecendo apanhar, por isso que ela apanha. Não, não apanha. Não bate na mochila. Não. Ah, não joga a Judite. A mochilinha da Judite chama Luiz Bidão. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vamos lá. Ô, Fabíola, que história é essa? A Shakira e o marido dela, Gerard Piquet, desmentiram que estão sendo chantageados por causa de um vídeo íntimo. Que história é essa? Tem um vídeo aí? Eles estão fazendo chantagem. Aí os dois já vieram ao público pra dizer que é mentira, que não tem vídeo nenhum. É verdade, tem vídeo sim. Tem vídeo, mas é um com o outro? É, os dois. É o marido e a mulher? É. Esse aí que é seu marido? Tudo bem, o marido e a mulher. O problema é que tem um vídeo, né? Gravou e o vídeo vazou. E esse ex-empregado agora tá fazendo chantagem. Ou vocês me dão um dinheiro aí enorme, que eu não sei o valor. Ou vocês me dão essa quantia, ou eu divulgo o vídeo. Mas a Shakira tá dizendo que isso é boato. Tá dizendo que é mentira, que não tem vídeo. Mas eu acredito no jornal, tem vídeo sim. Agora, família, você é marido e mulher, por que eles gravam pra quê? Pra mostrar pra alguém? Pra uma amiga, pra um amigo? Pra fetiche, né? Eu acho. Será que o... Eita. Ou às vezes tem uns que gravam de propósito e quer que vaze, né? É. Opa, tá cheio por aí. Mas ela tava lá no Waka Waka, na hora do Waka Waka? Tava no... Waka, 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 Waka é a música dela. Waka, 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 Waka. Vamos fazer o seguinte, ó. Mas lá, vem cá, só pra arrematar. Eles não precisam de dar essa publicidade nenhuma, não, viu? Porque ela canta e leva milhares de pessoas e ele joga no melhor time do tempo. Querendo ter... Vamos dançar, Londres! Seguinte, por falar em boato, em mentira, atenção para essa reportagem. Você sabe que uma mentira repetida muitas vezes pode se tornar uma verdade? Será mesmo? Em tempos de redes sociais, as notícias falsas, como essa aí que está discutindo agora se é ou não, as notícias falsas estão por todo lado. Inventar e espalhar esses boatos pode gerar consequências graves e até virar caso de polícia. Entre os famosos, tem muita gente que já se envolveu numa mentirinha. Tem gente até que já morreu, mas não morreu, está vivo. A repórter Ingrid Griebel vai mostrar agora o que um boato pode provocar. Vamos ver. Toda hora na internet, tem boato de famoso que morreu. Fofoqueiros já mataram de mentirinha a cantora Gretchen. Olha aí, arrumaram até uma foto. Hoje, muitas vezes na internet, você vê muitas notícias e imagens que a população publica que nem muitas vezes é verdade, entendeu? O ator e humorista Amin Kader quase morreu, foi de susto, quando divulgaram a morte dele. A cantora americana Britney Spears está vivinha da Silva, mas já foi vítima desses boatos mórbidos. E tem sempre alguém que acredita. Dizem por aí que a loira que aparece no palco é uma sósia. Nos últimos dias, notícias falsas espalhadas pelas redes sociais assustaram os brasileiros como a suposta ameaça terrorista ao Cristo Redentor. Eu tenho alguma reticência com o uso da internet, né? Então, especialmente as coisas que são mais... Para mim, apavoram um pouco. Então, eu nem gasto tempo com isso, vamos dizer. Até imagens antigas da Torre Eiffel em Paris, iluminada de verde e amarelo, caíram na rede. A mensagem dizia que era homenagem aos brasileiros. Tudo mentira. O mundo é um modelo global. Você clica, o negócio aceita uma coisa aqui, você não sabe o que pode comprometer você depois. Nem tudo é verdade que está na internet, né? Parecem mentirinhas inofensivas. Não é o que diz esse hacker do bem. Os boatos são criados para fazer ou uma brincadeira de mau gosto, ou ainda para tirar dinheiro de quem clica para ver. Como é que se ganha dinheiro espalhando boatos pela internet? Há diversas formas, né? Uma, você promovendo uma página para você ganhar com a audiência dela. Outra, você fazendo infecções aos usuários para ganhar com cartões de crédito, transferências bancárias. Ou você pode estar sendo pago para propagar essa informação. Mais do que invadir sistemas, informações falsas às vezes criam pânico. Uma mensagem em rede social, criada sabe-se lá por quem, anunciava a promoção de leite por 99 centavos em supermercados de São Paulo. Quem acreditou foi até lá comprar. Quando os clientes descobriram que era uma farsa, teve tumulto e quebra-quebra. Teve um reclame e falando que o leite era um real. Então, até a população inteira aí, nós queremos levar o leite para as crianças. Passamos quase o dia todo dentro desse universo virtual cheio de armadilhas. As mentiras espalhadas pela internet agora tem nome novo. Hoax. Se você não resiste, entra para ver, pode correr um risco ter um computador ou um celular invadido por um hacker. Agora, se você clica e compartilha, aí você comete um crime. O advogado especializado em crimes virtuais diz que é fácil descobrir quem criou e compartilhou o tal Roax. Só que a punição é leve e por isso tem tanto mentiroso na internet. Infelizmente, a maioria dos crimes cometidos são crimes de menor potencial ofensivo. E na prática, não da cadeia. Acaba com um pagamento de cesta básica, uma contribuição a uma instituição de caridade. E isso tende a o quê? A incentivar o criminoso virtual cada vez mais. Boatos podem terminar em morte. Quem não se lembra da dona de casa que foi agredida por uma multidão em Guarujá, no litoral de São Paulo? Espalharam na internet um retrato falado de uma mulher parecida com ela, que supostamente fazia rituais de magia negra com crianças. Fabiane Maria de Jesus, que tinha 33 anos, morreu antes de ter tempo de esclarecer que tudo não passava de uma mentira. Por que será que tem tanto mentiroso por aí na internet? Tá aí uma pergunta meio complicada de responder, hein? O melhor jeito de se proteger dos boatos na internet ainda é instalar antivírus para tentar impedir a invasão de hackers. E só clicar em notícias de sites conhecidos. O que faz todas as pessoas caírem nessa armadilha é a curiosidade. Tá aí, legal, gente. Ô, Fabiola. Ai, peraí. Por que vocês voltaram? Não, é que eu fui pegar aqui o Lombardi agora e tá com maneira de jogar as coisas na hora do intervalo também. Na hora do... Ele joga as coisas na hora que nem tá no ar agora. Ah. Você tá viciada, hein, Lombardi, jogar as coisas no chão. Não, não, não. Não, isso aqui eu vou te dar de presente, é o Neymar. Vai, me dá aqui. Vou dar pra você de presente. O Neymar já foi, cara. Para com isso. E o caninho? Deu aqui, daqui. Esse aqui. Ah! Caramba! Para com isso, cara. Caçarola! Põe o tempo. Pensa, Rabexiga, Judite. Segura, Lombardi, segura. Vamos lá. Ai, gente, viu? Ô, Fabiola, tem uma notícia sobre a Yasmin Brunet, que a gente ficou na dúvida se a gente dava ou não dava essa notícia. Mas vamos falar, vai. Eu acho que não tem nada de mais. E eu vou defender a moça. Pode pôr aleluia. O que vocês quiserem, eu vou defender a moça, hein? O que que tá acontecendo com a Yasmin Brunet? Então, ela tem uma foto dela na praia. Hum. E só porque ela, ela mesma, se auto-intitula, ela colocou, ela mesmo colocou o nome nela de sereia. Ela fala, eu sou a sereia, eu sou a sereia. Opa! Aí o pessoal começou a falar, ah, sereia, você tem celulite? Eu acho que no culote. Falaram que é no culote. Eita! Tem celulite? Não, gente. Se ela tem, aquele corpo que ela tem, gente, deixa essa celulitezinha de boba aí de lado, que não quer dizer nada. Ah, gente, pera um pouquinho. Que mulher que não tem uma celulitezinha? É claro! É? Até as modelos mais magrinhas, muitas delas têm celulite. O pessoal tá muito chato. O pessoal tá muito chato. Mas é mulher que fala, escreve isso. O homem não fala isso. Ah, eu não, então, falam, ela tem muitos seguidores, né, nas redes sociais. É mulher, mulher invejosa. Geralmente é mulher que fala, mas eu acho que ela tá linda, ela é linda, né? Olha aí. Sabe o que quer? O pessoal fica com raiva, porque ela fica assim, falando, ah, eu sou a sereia, eu sou a sereia, eles acham que ela é convencida. Ah, você é sereia? Então eu vou mostrar a celulite da sereia. Teve gente até falando assim que ali são as escamas do peixe. Olha, que mal. Ai, gente. Olha, gente, isso é inveja pura. Toda mulher tem uma celulitezinha, não tem problema nenhum. É mulher que presta atenção nisso, o homem não liga pra essas coisas. Tem mulher que não tem, mas tem mulher que tem. Vem pra cá, vem pra cá. É tipo picanha aí, ó. Quem é? Para, Judite, que medo. Quem é? Quem é essa daí? Fala que é famosa que é essa daí. Não, não, não é essa daí. Não, não é, Judite. Vai, Lombi. Deixa aqui. Não joga, não, tio. Deixa aqui. Ô, Fabíola, seguinte, a mãe da Yasmin, a Luísa Brunet, parece que ela tá solteira de novo, ela terminou um namoro com o diretor de TV. Quanto tempo durou isso? Ai, a gente comentou aqui, né, outro dia. As duas, três semanas? Duas, três semanas. É, esse diretor aí, foi uma coisa relâmpago que rolou. É, ela era namorada do Lírio. Lírio. Aquele senhor rico. Aquele senhor. E agora terminou com o Lírio, ela engatou um namoro e já terminou, tá saídinha a Luísa, hein? Sabe o que eu acho? Na verdade, o que eu acho? Eu tenho uma dúvida. Uma mulher tão bonita como essa. Esse é o Lírio. Aquele senhor milionário que ela namorava. Isso. Agora o outro diretor não tá mais, faz assim, não durou nem um mês. Congela essa foto. Ela tá tomando o que, uma cervejinha ali, Fabíola? Não é vinho, né? Ela não toma cerveja, né? É vinho, não é vinho? Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu fico pensando, qual será o problema dela que os relacionamentos dela não duram tanto assim? Por quê? Será que ela tem bafo? Não, eu só imagino. Será que ela tem chulé? Não. Porque uma moça linda dessa, qual o defeito dela? Ela pode ser só se ela for chata. Eu acho que ela é uma mulher com muita personalidade. Ela é uma mulher, deve ser uma mulher difícil, né? Será que ela pede presente muito caro? Eu sei por quê. Ela ficou casada há muito tempo com o pai da Yasmin e agora ela tá namorando, meu irmão. Tem todo o direito de namorar. O pessoal troca de namorado a essas atrizes aí a cada três meses, dois meses, por que que ela não pode? Só porque ela é... Só uma perguntinha. É bem experiente. Só uma perguntinha. É seu número? Mas... Quer que eu agite ela pra você? Numerão, numerão. Essa mulher é uma linda mulher. Vai lá com o jovem, né? Quer que eu agite ela pra você, Lombo? Não, não, imagina. Vem pra cá, vem pra cá, gente. Vamos lá, vamos lá. Fica provocando ele. Quer que eu agite pra você? Ai, ele arrancou com força. Gente, quer que eu agite pra você? Você vai agitar o quê pra ele? A Luísa Brunet? Você vai dar um zap zap dela? Para, Judite. Eu preciso contar fofoca. Tem um monte de fofoca aqui. O que que fala a Luísa aqui, velho? A Lu... A Lu... A Lu... Com medo, só. Olha aí, olha aí, freguesia. Olha aí, olha aí, freguesia. São as deliciosas pamunhas. Pamunhas fresquinhas, pamunhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos purão e pamunhas. Venha pro lado, minha senhora. É uma delícia. Pamunhas fresquinhas, pamunhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Você pode trabalhar na fila. Oi, agora sim. Agora sim, Lobardi. É o lombi, é o lombi. Ô, Lobardi, não vai... Fala aqui, Lobardi. Fala, fala aí. Não vai jogar que quebra, de verdade. Não, não, não joga. É caro esse. Não joga que nós já estamos sem verba na nossa produção. Olha, ele quebra tudo. Vamos lá. Enquanto a Yasmin estava se divertindo na praia, uma outra atriz, Adriana Biroli, estava no batente. O que que estava fazendo a Birolinha? Fascina. Na casa nova dela tem até vídeo. Ela lá, toda feliz, dançando. Olha a Cinderela, ó. A gata borralheira, ó. Olha. Ela é passista, bola. Não é, Lobbi. Ela é atriz. Uma bela sala, hein? Já ouviu falar, Adriana Biroli? Não, conheço uma marca de sapatos com esse sobrenome aí. Não, não, não é, não. Olha aí. Ela é atriz, Lobbi. Será que ela tomou aí pra ficar assim? Ela rebola bem, dá uma olhada, ó. Ó, que beleza, ó. Ela não cai, hein? Tá molhado ali, hein? Ó, que rebolado, hein? Agora tem outra música pra ela dançar aí no momento da limpeza? Que música que ela pode dançar? Donéstica. Ela era donéstica. Ó, tá feliz assim. Eu acho que com essa música vai bem a Moriçoca, viu? Vai. A Moriçoca. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, a Moriçoca. Olha lá, ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Vamos lá, próximo assunto. Gente, e a mulher mais bonita do Brasil, quem é? Onde é? É uma gaúcha. Puxa sapo. Fabiola, mas esse concurso Miss Brasil tá dando o que falar, porque pode ter uma reviravolta? Então, foi eleita gaúcha. Aham. Agora tem, na justiça do Sergipe, tem uma ação que pede anulação do resultado desse concurso. É, porque na escolha da Miss Sergipe, houve acusações de marmelada. Eita! E aí, um novo concurso foi realizado. Algumas das concorrentes do concurso de Miss Sergipe entraram na justiça e o resultado de ontem pode ser anulado. É bafo essa história, hein, gente? Eita! Tá sempre tendo problema esse negócio de Miss, né? É Miss Bumbum, é Miss Amazonas, é Miss... Você não compara essas Miss aí com Miss Bumbum, elas brigam com você, hein? Miss Laranja. Não compara Miss Brasil com Miss Bumbum, Lombardi. Miss Bumbum, essa, olha, bonita gaúcha, hein? Esquece. Ela é bonita mesmo. Ela me esquece. Olha, Adriana Bezerra, adoro a Fabiola, solta teu veneno, cobra. Falo mesmo. Carol Oliveira, manda um beijo pro Luan Santana. Beijo, Luan Santana, amiga. Eu não vou mandar. Jess também que tá com a gente, a Thay. Minha mãe é sua fã e pique pra você mandar um beijo pra ela. É a Rosane de Blumenau. Olha aí se a mãe da menina é teu número, Lombardi. Dá uma olhada aqui. Vê o que você acha, ó. É? Não, não é não. Ai, louco! Vou tentar mandar um beijo aqui também pra... Que coisa, vamos dormir, vamos. Jânia Carvalho e o filho de Salvador da Bahia. Sheila Delgado, Interlagos, na zona sul de São Paulo. Chega! E Vanilda Silva, que é de Colorado Oeste, de Rondônia, que ainda tá nos vendo. Emília Maciel, que é do Juiz de Fora, Minas Gerais. Beijo pra todo mundo. Beijo! Que é isso, hein, cara? Beijo pra todo mundo. Vamos lá. Gente, voltamos aqui pras notícias dos famosos. O mundinho... Pantanoso dos famosos. Mundinho pantanoso dos famosos. A Cláudia Leite cometeu uma gafe durante um programa de televisão que ela participa. O que que fez a Cláudia Leite? Então, olha só. O Lulú Santos disse assim, entre outras coisas, ele falou, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aí ela pegou e citou o escritor do Pequeno Príncipe. Certo. Só que ele falou que não. Ele falou que não. É o Saint-Exupery. Na verdade, ele... Saint-Exupery. Ele não falou que não. Ele ignorou. Porque não é, né? Só que ele não vai bater boca com a Cláudia Leite porque ela não entende nada mesmo. E de quem é essa frase? É do Fernando Pessoa. Ela errou o autor da frase? Errou. Ei, Cláudia Leite, que fora, hein? Vamos lá. E no mesmo programa, o Carlinhos Brau disse pra Cláudia Leite que o tempo dela já passou. Como assim? Ele quis dizer que o tempo dela passou no programa ou na carreira dela? Eu acho que foi duplo sentido, viu? Esse Carlinhos Brau, ele é venenoso também. E assim, ela começou a apressar o Carlinhos Brau na hora que ele tinha que decidir lá como jurado. Aí ele falou, Cláudia, esse momento já passou. Aí ela... Depois ela foi e perguntou, ah, vocês vão editar essa patada? Aí ele respondeu, não, não tem edição, Cláudia, é ao vivo o programa. Ah, e o programa era ao vivo e ela não sabia? Ela sabe, mas ela não presta atenção em nada, né? Que fácil, hein? Que fácil. E aí depois ela falou que ele estava agressivo. Aí ele falou, não, não sou agressivo, eu preciso entregar o programa, sou mais sério, ao vivo. Olha, coitada, ela só levou patada. Só levou, só levou. É que ela é chata, né, gente? O Lomb vai consolar a Claudinha Leite, não vai? Ela canta muito bem, cara. O Lomb adora a Claudinha Leite. Melhor do que a Ivetão. A Ivete canta muito mais, para. Claro que não. Ivete, Ivete, 3 a 1 para você, Ivete. Ivete. Vamos lá. Próximo assunto, nós estamos atrasados. Caio Castro provocou o maior tumulto durante uma premiação. O que que fez o Caio Castro? Então, foi ontem o Prêmio Jovem Brasileiro, ele chegou, foi bastante acertado. A mulherada queria agarrar, a mulherada queria apertar, a mulherada queria tirar selfie, foto com ele. E passaram a mão no menino, puxaram o cabelo. E essa camisa dele, ou é só uma cortina? É, toalha de mesa. Ah, na casa da minha avó tem uma toalha assim, gente. É, toalha de mesa. Ô, inveja. E aí, nesse mesmo prêmio, estava a Alexa, que ela quer ser a Anitta. E, ousadíssima, ela estava. Alexa? Um recortão igual do Dr. Ray. Alexa? Alexa. Alexa? Alexa. 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 Ai, mas estava bonita, estava bonita. Alexa crescendo no conceito do Lombardi, ó. Ó o silicone, não, a amostra. O que foi, Lombi? Má. Olha lá, a Judite. Má. 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 Dá aqui, dá aqui. Me dá isso aqui. Má. 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 Vai lá, põe a Alexa aí de novo. Abre a tela. Ah, tá linda mesmo, viu? Parabéns. É a cara da Viviane. Ela, 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 é assim, ó. Ela quer ser a Anitta, mas ela tá, a cara da Viviane era uso, né? Vamos lá. Alexa. Beijo pra Alexa. Você saiu com um prêmio na mão, parabéns. Ah, pensei que ia falar que ela saiu com alguém depois da festa. Não, com prêmio. Bomba agora, hein? Para tudo, para tudo. Atenção, Bolsa de Valores. Atenção, Mercado Financeiro. Atenção, os escritórios na Berrine, Avenida Paulista. Atenção. Bomba. Atenção, Lombardi. Cuidado pra não cair da cadeira. Geise Arruda revelou do que ela tem vergonha. Ô, Fabiola, ela tem vergonha de alguma coisa do passado? Não. Da nada. Ela tem vergonha de uma das cirurgias plásticas? Não. Ela tem vergonha de algum namoro? Não. Ela tem vergonha de morar no mesmo prédio da Judite? Não. Não. Ela tem vergonha do vestido rosa que ela usou? Na faculdade? Não. Do que ela tem vergonha, essa mulher? E você lembra que ela até, ela divulgou uma cirurgia íntima que ela fez, que ela disse que parecia um couve-flor, né? E ela não ficou com vergonha disso? Do couve-flor? Não. Não. Do que ela tem vergonha, então? Ela disse que ela tem vergonha de não ser vegetariana. Ah, meu Deus do céu. A bolsa explodiu. Pelo amor de Deus. Não é possível, cara. Nossa senhora. Eu tenho culpa? O Geis Arruda, pelo amor de Deus, eu mudo o disco. Você já ganhou dinheiro, fez sucesso. Você arruma um casamento e ó... Vaza. Você tá chamando a moça desencalhada, é isso? Vaza, vaza. Eu ia perguntar, a Geis não é seu número? Não, que número? Imagina. Eu gostava dela quando ela estudava, quando aconteceu aquilo lá. Depois, ó. Virou mulher biônica. Mas você já conhecia ela quando ela estudava? Aquela matéria que eu vi, a matéria que eu vi quando ela foi auxilizada na faculdade. Claudinha Ed, que é culpada disso aí. Vamos lá. Sharon Stone fez um ensaio nu, mas não quis enganar o público. Põe o óculos, Lombardi. Sharon Stone, como você nunca viu. Eu vi as fotos, Lombardi. Linda, mas linda. 57 anos dando um caldo, né? Ô, Fabíola, conta aí pra gente a história da Sharon. Eu achei, olha, admirável a atitude dela, coisa rara aí nesse mundinho pantanoso dos famosos. Ela foi sincera. Ela disse que as fotos estão cheias de Photoshop. Cadê o cara? Estão cheias de retoque. As fotos estão com retoque. Olha lá, olha lá, Lombardi. Ela admitiu que tá tudo com retoque. Bora, Lombi. Olha, Lombi. Linda, hein? Nossa, olha. Vem cá, posso falar uma coisa. Posso falar uma coisa? De todas as mulheres que tem o cinema, com Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, essa mulher pra mim é maravilhosa. Com Photoshop ou não, né, Lombardi? Com Photoshop, sem nada. Pode acordar do lado de manhã, ela fica uma maravilha. Você sabe que ela gosta de um lugar aqui no Brasil, de frequentar um lugar aqui no Brasil, que eu particularmente gosto muito, que acho um lugar gostoso, tem uma praia gostosa. Não, ela gosta de frequentar Camboriú. Ah, lá é muito lindo. Bauneário Camboriú. Muito lindo. Ela teve um namorado, se não me engano, argentino, que tinha uma casa lá. É um argentino, é um argentino. É o Johnny. Não sei se ela tá namorando com o Johnny ainda. Não sei se ela continua com o Johnny. Vamos lá. É o Johnny. Não adiantou nada as fãs de Justin Bieber reclamarem do preço dos ingressos pra tirar uma foto com o cantor. O preço não baixou. E sabe o que aconteceu? Fator de cotovelo aqui da Fabíola do Lombardi. O que aconteceu, Fabíola? Esgotou tudo. Ele vendeu tudo. O moleque é um sucesso. E olha, ele vendeu os mais caros, hein? Que era pra tirar selfie, pra fazer foto individual. Boa, Justin. Que custava R$ 7.500 e quem quisesse pagar R$ 1.200 era foto em grupo. Ele conseguiu vender as mais caras. O menino é um sucesso, eu tenho que admitir. E aí, Lombardi? Quem tiver qualquer problema, veste a roupa e vai embora, porque tá fora, viu? É isso, cara. Você não gostou? Peraí, peraí, peraí. Para com essa música, gente. Ele não tem só essa música. Já me escorrou pra sentir essa música. Fala, Lombardi. Bota a música nova dele aí, vai, gente. Põe a música nova do menino. Fala. Oh, oh! Ó, seguinte, vocês ficam pegando no pé. Beijo pras Believers. Ó, tamo junto com o Justin. Eu, Claudinha, você consegue aquele... Ele fez uma coisa bonita que ninguém revelou. Quer dizer, pouca gente revelou. Ele fazendo uma oração pelo pessoal lá na... Pelo pessoal da França. Ele perdeu, inclusive, um amigo. Pega aí pra gente, nos ataques terroristas. E aí, ele parou um evento que ele tava. Um amigo dele morreu no show. Um editor musical dele. Isso. E ele fez uma oração... Ai, ai, ó. Olha aí, ó. Ó. Olha lá, Fabiola. Olha lá, Lombardi. Ai, que bacana. Ele pede pra rezar pelas famílias. Achei legal também, viu? Olha aí, fazendo uma oração ali. Que bacana, Fabiola. Muito legal. Muito legal. É, né, Lombi? Tomara que tenha partido dele. Porque eu acho que é partido do produtor. Que é esse... Ai, Lombi. Eu acho que não ia ter essa ideia. Ah, para com isso, Lombardi. Lága a mão desse azedo. Olha aí, ó. Fez uma oração bonita ali, né, Fabiola? Gozaremos... Mesmo durante a dor e a escuridão no céu, você ainda nos ilumina pelos caminhos, falando para Deus, né? Vamos rezar pelas famílias, pela restauração e pela paz. Nós confiamos em você, mesmo sendo um momento tão difícil. Amém. Olha aí, Fabiola. Olha aí, gente. Parabéns, tá melhorando. Mas você acha que não foi ele? Que isso aí foi o, tipo, o diretor dele, alguém que mandou para ele pagar de bonzinho? Pode ser que tenha sido o boi dele. Tá melhorando. O Justin Bieber, ele tá frequentando uma igreja lá em Nova York, do Hillsong, que é um lugar que tem uma música bem legal, o pessoal artístico e tal. E ele tá frequentando esse lugar, tá fazendo bem para ele. Deve ser o pastor orientador dele que mandou ele, tá orientando ele a fazer isso. Ótimo, parabéns. Legal, legal. Tá aí, tá vendo? Bacana. Beijo para o Justin Bieber, sucesso. E é isso mesmo. Faça oração para que a gente tenha um mundo melhor, que esse terrorismo aí não tá com nada, viu? Vamos lá. Guerra só se for e travesseiro, já diria Fabiola Raipert. Novo round da briga entre Joel e Chimbinha. Atenção, Fabiola, eles estão disputando o quê agora? Ai, gente, eles estão disputando na justiça o nome Calypso. O nome? É, o direito de usar o nome da banda Calypso. E olha, quando eu pensei que o Calypso ia acabar, eis que surgem dois Calypso. E o colapso também, né? E o colapso. Essa é a Fabiola. Ó, atenção. Quem é a famosa que está tentando engravidar do próprio namorado? E essa moça que eu vou mostrar agora é filha de um famoso. Fabiola já mostra. Antes, deixa eu fazer um convite para você. O forrozeiro que já brilhou nos palcos e hoje vive esquecido e longe. Atenção, hein? Ele vive longe dos filhos. E ainda, a surpreendente história das gêmeas que namoram rapazes que também são gêmeos. Esses são os destaques do próximo Domingo Show. Vamos ver. Quem é o cantor de forró do Nordeste que abandonou a carreira e chegou a pedir dinheiro nas ruas? Bebe aqui, bebe ali e ainda pede as pessoas que estão para pagar que ele não tem. No auge do sucesso, ele fazia shows para milhares de pessoas e já esteve ao lado de grandes artistas. Suas músicas são tocadas até hoje. Por que ele largou a fama e hoje vive esquecido, longe dos filhos? Como será o reencontro deles após 11 anos? Existem pessoas que não esqueceram. Será que o cantor vai aceitar o tratamento contra o vício em álcool? A história dos irmãos que dançam músicas de Michael Jackson nas ruas para ajudar a família. O sonho dos jovens dançarinos é pagar uma dívida da mãe que chega a 20 mil reais. Todos os dias ela chora de preocupação, né? E eles terão uma chance. Mas antes precisam vencer o desafio de dançar com perfeição ao vivo no Domingo Show. Dois casais bem parecidos, ou melhor, idênticos. Os gêmeos Israel e Ismael namoram as também irmãs gêmeas Dilma e Deise. No palco eles terão surpresas emocionantes que mudarão a vida deles. Como os casais vão reagir? É neste domingo às 11 da manhã no horário brasileiro de verão. Legal, Domingo Show com Geraldo Luiz. 11 da manhã grande e sucesso acelerando tudo. Geraldo Luiz passando por cima de tudo. E eu tenho uma fofoca da morte para fazer. Vou fazer a fofoca da morte. E o Geraldo com tal do Marquinhos. Fabiola, MC Gui e Biel são amigos ou inimigos? Então, eles têm uma rivalidade. Mas aí o Biel, conversando com a Sabrina, Sato, ele disse o seguinte. Não é porque a gente não é amigo que a gente é inimigo. E a galera planta muito isso. Eu não tenho o que falar. Não tem rivalidade. Não existe isso. Rivalidade na música, né? Que ele quis dizer. Acho que a gente tem que se unir para ficar cada vez mais forte. Gente, tem rivalidade sim. E ninguém está plantando nada. Não vem ficar falando que mentira é porque aqui eu falo toda a verdade. Tá aí. Biel e MC Gui. Tem rivalidade sim. Eu acho bom barato esses garotos. Eu acho que essa rivalidade é boa para os dois. Olha, rapidinho, hein? Elisângela Capote. Boa tarde, Gotinho. Assisto vocês. A Isadora. Pergunta para o Lomi se eu sou o número dele. Mandou uma foto. Olha a foto. Olha a foto. Regiane Maria. Para de puxar o saco deste Justin. É uma tinta de boa. Para mil e quinhentas ruins. Fernanda Ferreira. Gotinho, manda um beijo para minha filha Maria Fernanda. Muitas mensagens. Eu estou ficando cego. Eu tenho que abaixar aqui. Vamos lá. Fabiola, essa loira bonita que a gente mostrou aí é filha de quem, Fabiola? Ela é filha do Frank Aguiar. Do Frank Aguiar? Frank Aguiar. Frank Aguiar. Que bela coisa. Olha só. Tem uma nota no meu blog no i7. Que entrou agora. Acabou de entrar. E também tem uma matéria bem legal lá no i7. É o seguinte. Eu estou contando lá no meu blog. Que ela chamou. O Frank chamou a moça para morar com ele. Para eliminar aquela história daquela briga na justiça. Que eles estão por causa de pensão alimentícia. E ela foi? Não foi. Ela preferiu falar com a mãe. Está se lançando aí como cantora. E ele não vai ajudar. Não está apoiando. Ela cantando agora. Vamos ouvir. Com o Frank. É isso faz tempo. Faz tempo. É. Agora nessa nova fase dela como cantora. Ela não está ajudando pelo menos por enquanto. Aí. Beijo para ela. Mulherão. E o nome dela aí? Como é que chama? É Luma. Luma. Luma Aguiar tem 19 anos. Luma Aguiar. Linda moça. Ele é o cãozinho dos teclados. Ela é a rainha do que? É do sertanejo. Ah, então está bom. Você quer dizer que ele é o cãozinho? Ela é a cachorrinha? Não. Não. Epa. Ela faz au. Ela não faz au. Ela faz miau. Ela é a gatinha dos teclados. Vocês não sabem. Ô Lombardi, aprende comigo. Vem comigo que você passa de ano. Lombardi. Sabe de nada. Seguinte. Fabiola, quem é a famosa quarentona que está querendo engravidar do namorado? É, então. Ela está desesperada, inclusive, para engravidar. Bora, Lombardi. E ela é apaixonada por ele. Eu soube que ela já teria congelado óvulos. E olha que curioso. Tem uma clínica que ofereceu parcelamento em quatro vezes para ela fazer um processo, aquele tratamento todo que tem que fazer. Quatro vezes. É a crise, né, gente? É a crise. A coisa está feia. Mas aí, geralmente, eles ganham. Depois, ele posta lá na rede social fazendo agradecimento, né? Ô Lombardi, você colocou o óculos no foguete? Não. É a cara da mulher, cara. Não, não. Você quer ver se ela é seu número? Quero, para ver se é meu número. Então, Fabiola, revela aí se é o número dele ou não. É uma mulher que é maior que o Reinaldo Gotino. Não, aí você me chama de Reinaldo. É maior que o Reinaldo Gotino. Tá pra lá? Eu quero ver. Vamos lá. É o Claudião. Claudião? Claudião. Mas assim, Claudio Hanna? Não. Não. Claudio Hanna peluda, não. Claudio Ayed. Não, não é Claudio Ayed. Claudio Ayed, não. Claudio Ayed, não. Quem é? É o Claudião Raia. Quem? Claudio Ayed. Claudio Ayed. Ela quer engravidar no Jarbas, homem de melo, com o namorado. E tá tentando de tudo, fazendo tratamento, inclusive. Olha aí. Não gostou, mamar? Pelo menos pessoas próximas a eles que me contaram. Não é seu número? Não, não. Sorte do Jarbas, hein?